Música Beleza galera, queria agradecer a todo mundo, o evento foi nota mil, todas as lutas foram emocionantes, os cinturões aí, tudo numa grande justiça. Da próxima vez a gente vai tentar melhorar uma coisinha ou outra, mas foi nota mil, está perfeito, estamos juntos aí, queria agradecer a imprensa, todos aí que vieram ajudar, participar, para a gente engrandecer o nosso MMA, o nosso esporte para cada vez ele crescer mais. Valeu, obrigado.